Ah, estamos de volta, sexta-feira, dia do meu amigo bicho hoje aqui no Falando Nisso, com o doutor Marcos Massal, veterinário do Polipet, e você participando, ó, vivo aí pelas redes sociais, com a nossa querida Gleice Arneiro, hoje o Luquinha tá de folga, ou pelo telefone, pode ligar, participar, tem uma cesta incrível do Polipet, a Gleice já mostrou pra você, que pode ser sua, tá bom? Mas antes eu tenho um toque pra você, você aí de casa, tá louco pra trocar aquele celular antigo, aproveitar muito mais que um aparelho moderno? Tá fácil, fácil, fácil. Na TIM você encontra ofertas e aparelhos exclusivos e só nessa semana você pode garantir um LG Optimus L7 II Dual por apenas 12 parcelas de R$ 67,00. Isso mesmo, aparelho touchscreen de 4.3, câmera de 8 megapixels e media player com 8 gigas, 8 gigas, por apenas 12 de R$ 67,00. Então, corre, vá essa semana a uma loja da TIM e aproveite ainda mais essa oferta exclusiva com o Liberty Express, o plano que tem tudo que você precisa. Tem internet, tem torpedo, ligação ilimitada para qualquer TIM do Brasil com o 41 e ainda tem créditos para usar como quiser. E-mails, você paga direto no cartão de crédito. Tem muito mais. É só pagar no cartão de crédito. Vá hoje mesmo até uma loja TIM e não perca. Saiba mais em TIM.com.br. TIM é você sem fronteiras. Bom, e também não tem fronteira aqui para fazer pergunta, né, Gleice? Pergunta para o pessoal de casa. Participa aqui com a gente, eu estou esperando aqui a sua pergunta e eu vou aproveitar e já vou fazer a pergunta aqui da Silvia Regina. Doutora, ela quer saber o que é sinomose e se tem cura. Olha, boa pergunta. Sinomose é uma doença bem grave que acomete os cachorros, né? É causada por vírus e tem sintoma, parece com gripe, né? Tem sintoma respiratório no começo, corrimento no olho, corrimento no nariz e depois evolui para a parte neurológica. O pessoal conhece como a doença que descadeira, né? Cai as cadeiras. Justamente por afetar a parte neurológica, ele descadeira o cachorro, né? E 99% não aguenta. Então, é uma doença que a gente considera como não tendo cura. Não tem cura. Muito graças. Seu filho, você olhou com o olhar assustado, mas você está vacinada? Ela tem vacina. Ela toma, ela toma vacina. Entendi. Mais do que necessário. Não se assusta, não se assusta. Temos uma ligação. Alô, boa tarde. Oi, Tom. Tudo bem? Quem fala? Célia. Oi, Célia. Tudo bem? Você é tão minha amiga, cada mensagem do dia que você faz, você faz uma vez minha amiga aí no Brasil. A gente faz mensagem, a gente pega mensagem de escritor, de filme, a gente junta tudo e faz uma salada e dá tudo certo, não é verdade? Ah, é demais. E o meu cachorrinho, o Luquinha, não está aí hoje, né? Não está. O Luquinha não está aí. Oh, meu Deus do céu. Então, queria falar do Dr. Marcos, você vai dar um cachorrinho para mim? Então, Célia, a gente está... Não, não, espera aí. Antes de você completar, a gente estava conversando, a Célia que queria o Orkshire, lembra que ela ligou e tal? A gente descobriu uma poção de lugar que está precisando adoção de cachorrinho, tá? Tem vários lugares aqui em São José dos Campos, a produção vai passar para você, tá bom? Porque tem muita, mas muito cachorro, inclusive de raças, que estão precisando aí de um cantinho aí para ganhar uma família, né? Então, é legal adotar, só que quais os cuidados da adoção, doutor? É sempre na hora de cuidar, de adotar um cachorro, se você tiver outro cachorro em casa, tem que fazer uma quarentena, né? Porque o cachorro de fora pode trazer algum problema, né? Então, tomar cuidado, né? Para não trazer contaminação para os cachorros de casa. E sempre tentar saber a procedência desse cachorro, né? Normalmente eles vêm com um probleminha, pulga, carrapato, verme, né? Então, tratar bem. E vacinação é a melhor forma, assim, de proteger contra as doenças, né? Tomar vacininha. Eu estou fazendo cosquinha na orelha dela, ela tem cosquinha. Vamos lá, Glace Arneiro, linda! Vamos lá. A Lúcia Maria falou que o hálito do cachorrinho dela é muito ruim. O que pode ser isso, doutor? Ele tem bafo. Tadinho. Isso é um problema sério também. O cachorro, a partir de dois anos, ele começa a formar bastante tártaro, né? Então, isso causa gengivite, causa mau hálito, né? Então, se for um problema dentário, examinar, ver se tem um excesso de tártaro e fazer um tratamento dentário, né? Se for um problema de tártaro, fazendo a remoção, fazendo a limpeza, melhora, assim, muito. Fica bem legal. A gente tem uma pergunta que veio pelo Fale Conosco sobre o carrapato, tá? Como é que a pessoa descobre se o carrapato é um carrapato contaminado ou não contaminado? Não sei se dá para descobrir, não sei se pica o bichinho. É, não, não. A pessoa não tem como saber, né? Isso é um problema, porque o carrapato, ele pode estar contaminado com as várias doenças que ele pode transmitir. E ele transmite na hora que ele se fixa, né? No animalzinho, fica lá um tempinho e ele passa a doença. Não tem como a pessoa olhar para o carrapato e saber se ele está contaminado ou não. Então, a melhor forma é evitar qualquer tipo de carrapato, né? Ok, então. Gleice Arneiro. Doutora, a Adriana Silva falou que o cachorro dela está muito magrinho e que ela não sabe como fazer para ele engordar de uma forma saudável também, né? Como que ela pode proceder nesse caso, doutora? Por quê? Tadinho. É, então, tem que ver. Vai ver que ele está comendo pizza de peperol. Comendo pizza só borda de pizza. Só borda, não adianta, não alimenta. Só engorda. Então, tem que ver se a raça dele não é uma raça de estrutura magrinha, né? Tipo o ípete, pincher, né? Que são raças mais magrinhas, né? Se ele está magrinho, a pessoa como que consegue ver? Olhando para as costelinhas, né? Se a pessoa observa de longe, já dá para contar as costelinhas, é sinal que ele está com o peso abaixo, né? Então, tem que dar uma verificada no que está acontecendo. Então, peraí, deixa eu pegar a sofa aqui, se bem que ela é bem peludinha. Você está gorda, não dá para ver as costelas. É, ou tocando, né, nas costinhas. Não dá para ver as costelas delas aqui, as costelas. Ela é peludinha. Agora, eu pego aqui do lado? Isso, onde tem as costelas. Se a gente consegue sentir as costelinhas, a gente sabe se tem um depósito em excesso de gordura, né? Ela tem, ela tem. Ela tem costelas, então, isso é um bom sinal. Ela tem depósito de gordura também. Está gordura, você está gordinha. Então, aí tem que ver se o cachorro não tem algum problema de saúde, né? Verminose, que é uma coisa que tira o peso do cachorro também, né? Deficiência de alimentação ou qualquer outro tipo de doença, problema de saúde também pode estar acontecendo. Agora, eu vou fazer uma pergunta, que eu lembro que a gente fez há muitos anos aqui para você, só não lembro a resposta para a Gleice, que tem gata, né, Gleice? Isso. E todo mundo de casa tem gata. Prestar atenção. Gata, sabe? Prestar atenção. Olha a pergunta que veio do Rafael, lá de Tremembé. Ele veio, eu não falei conosco, ele perguntou assim, por que o gato só namora no telhado e faz um barulho danado? É, Pedro Mariano? O gato não tem outro lugar para namorar, vai para o telhado, Pedro Mariano. É, boa pergunta. É? Só que não é verdade. O gato, ele não fica só no telhado, né? Às vezes, eles ficam na rua também. Mas o gato, ele é um animal, assim, que procura ambientes mais tranquilos, né? O telhado, normalmente, não tem ninguém lá dentro. Tem que deixar a paciência dele. Então, ninguém que atrapalhe, né? E, normalmente, aqueles gritos que a pessoa ouve... Acaba com o gato, vai desmanchar a chapinha da gata, entendeu? É horrível. Aí, o gato, ó, vai picar a mula. Desculpa, mas é verdade. Então, aí, o gato, quando ele está namorando, né? Normalmente, os machos entram em disputa. Aqueles gritos que a gente ouve, normalmente, eles estão brigando ou estão disputando a fêmea, né? Ah, não é o gato... Também, também. Aí, tem também a gata, que ela emite esses gritos, né? Por quê? Porque o pênis do gato, ele tem umas espículas, né? Então, acaba irritando, machucando mesmo, né? O que é espícula? Uns espinhos no pênis. Coitada da gata! Você jura? É verdade. Ô, dó! Tem espinha no bingolim. Então, acaba irritando, sim. Coitada. Tá bom, tá respondido, meu querido de tremeio, Beto. Ah, eu tô pensando aqui, hein? Se vai cruzar sua gata. Eu vou recomendar a minha gatinha a ser assexuada, que é a melhor coisa que ela faz, né? Pra evitar esse escândalo e essa dor também. Imagina, em vez de ter prazer, tem espinho no bingolim, no gato? Ai, ninguém merece isso. Situação. Não, não, faça isso, não. Pra quê que tem espinho? E lá, vai lá. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais aqui com o doutor, com a Solange, porque agora a gente vai pra um rápido comercial e já já tá de volta. Muito bom!